Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros e eu pensava, olha que coisa, pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que é um autor. Lá para as tantas eu descobri que é um autor. Aí disse, eu também quero. Este episódio tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aos 92 anos e com a audição prejudicada, Marianne Letterby ganha uma corneta auditiva de presente de sua melhor amiga. Pela primeira vez, ela ouve os planos soturnos de sua família, mandá-la para um asilo. Mas o lugar em questão não é uma instituição comum, com seus edifícios em formato de bolo de aniversário, cogumelos e ígolos. Essa é a premissa de A Corneta, um clássico surrealista da escritora e pintora Leonora Carrington, que acabou de sair pela alfaguara. No episódio dessa semana, a Rádio Companhia recebe a psicanalista e crítica literária Fabiane Seques e a jornalista e crítica literária Gabriela Maier, para bater um papo sobre essa obra. A conversa já está disponível no seu tocadão de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da revista têm 25% de desconto em compras no site da editora. Ao longo do mês de julho, quando o podcast completa quatro anos de existência, a gente dá para os nossos ouvintes um presente. Uma entrevista com a Clarice Lispector. Ela foi feita em outubro de 1976 pela Marina Colassanti, pelo Afonso Romano de Santana e pelo João Salgueiro, que eram escritores, para aquela série de depoimentos para a posteridade feitas pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Esse registro faz parte do acervo cultural brasileiro e uma das nossas funções aqui no podcast é também ampliar o acesso a esse material histórico. Muita gente já conhecia esse áudio, mas ele ainda não estava disponível numa boa qualidade técnica. Com a anuência da família da Clarice, esse áudio foi entregue para o Benjamin Moser, que é biógrafo da Clarice Lispector. Ele foi restaurado e publicado pela revista New Yorker e agora a gente republica ele aqui no 451MHz, numa qualidade técnica impecável. Essa entrevista já foi editada e publicada pela editora Roco no livro Outros Escritos. Vale a pena ir atrás. Aqui no 451MHz você vai poder ouvir essa gravação na íntegra, com todos os seus detalhes. Na 451 de agosto, a gente está publicando essa conversa da Clarice, junto com alguns comentários que o Benjamin Moser fez a respeito da conversa. É uma edição que é histórica, com certeza vale a pena assinar e receber na sua casa. Nesse episódio, a gente vai ouvir a primeira parte dessa conversa entre a Clarice, a Marina Colossanti, o Afonso Romano de Santana e o João Salgueiro. Você vai ouvir também uma parte da conversa que eu tive com o Benjamin Moser e a Mariana Delfini, que é a editora da Tinta da China Brasil e uma clariciana de primeira hora. Inclusive, ela já escreveu sobre Clarice aqui na revista 451. Dá uma olhada aí no nosso subsite 451.com.br, no texto que ela fez sobre o manuscrito da Hora da Estrela. A segunda metade da entrevista da Clarice e uma nova rodada de conversa entre mim, o Benjamin e a Mariana vai ser publicada no dia 28 de julho. Então, a gente tem dois episódios integralmente dedicados à Clarice Lispector, aqui no 451 MHz. Bom, depois desses prolegômenos, vamos à entrevista com a Clarice Lispector. Esse depoimento da escritora Clarice Lispector foi tomado na sede do Museu da Imagem do Som, dia 20 de outubro de 1976, às 15 e 20 horas. E eu passo a palavra aqui ao entrevistador Afonso Romano para dar início à nossa entrevista de hoje. Parece que a primeira ideia em torno da entrevista é solicitar a Clarice, que dê alguns dados básicos e fundamentais da sua biografia, para que assim a gente declanche algumas outras questões. É o seguinte, eu nasci na Ucrânia, mas já em fuga. Meus pais pararam em uma aldeia que nem tem no mapa, chamada Tchetelnik, para eu nascer e vieram para o Brasil. Cheguei ao Brasil com dois meses de idade, de modo que me chamar de estrangeira é bobagem. Eu sou mais brasileira do que russa, obviamente. Quer dizer, as pessoas chamam de estrangeira por causa do seu sotaque? Meu R, meu R, pensam que é sotaque, mas não é, é língua presa. A aurora, é língua presa. Podiam cortar, mas diz que é muito difícil de, é um lugar sempre úmido, então dificilmente cicatriza. Além do mais, isso eu fazia quando você tinha dois meses e chegou ao Brasil? Eu não faz nunca mais, porque agora é uma característica. Aí, nós fomos, meu pai, minha mãe, nós fomos a Recife. Irmãos aí? Duas irmãs, Elisa Lispector e Tânia Kaufmann. O que quer dizer? Nós fomos para o Recife. Fomos para o Recife. Eu já ia perguntar se foi lá que você pegou o sotaque, mas você já explicou o sotaque. Olha... Não é no destino? Nós levávamos, eu não sabia que eu era pobreza, sabe? Eu achava que eu era... Você nunca disse isso, inclusive. Não. Eu nunca havia subido por você. Muito pobre. Fim de imigrantes. Seus pais faziam o quê na Ucrânia? Minha mãe... Meu pai trabalhava na lavoura. Chegando aqui... Chegando no Rio, ele já morreu. Chegando no Rio, ele tomou representações de firmas e tudo. Mas... Mas assim, havia alguma formação artística ou literária na sua família que tivesse te levado à literatura? Agora, no dia do casamento do meu filho, o Rogério Valente, uma meio-tia minha, que estava no casamento, chegou junto em mim e me deu a coisa melhor do mundo. Ela disse, você sabe que sua mãe escrevia? E disse, o que ela escrevia? Diário, porque não se publicava. Desses diários, não se tem notícia? Não. Família não guardou? Nada. Minha mãe era paralítica. Eu morri de sentimento de culpa, porque ela pensava que eu tinha feito isso quando nasci. Mas, me disseram que eu já tinha nascido. Não, que ela já... Já era paralítica? Já era paralítica. Nós éramos bastante pobres. Eu perguntei um dia desse à Elisa, que é a mais velha, se nós passamos fome. Então, ela disse assim, quase, porque tinha em Recife, numa praça, um homem que vendia uma laranjada, na qual a laranja tinha passado por longe, tudo aguado, e um pedaço de porra. Era o nosso almoço. Você não tinha lembrança disso, Carice? Olha, eu não tinha consciência. Eu era tão alegre que eu escondia de mim a dor de ver minha mãe assim. Eu era tão viva. Eu era tão viva. As tuas acordações de infância quando você falou da infância em outros depoimentos ou entrevistas, sempre transmitiam uma ideia de uma infância muito despreocupada, muito rica. É como eu me sentia. É como eu me sentia. Inclusive, morava num andar, na praça Marcel Pinheiro, que hoje está tombado, porque tudo bonito, é velho mesmo. Aí, morávamos lá. O que que é isso? Despreocupação da tua infância. Me perdi completamente. Espera aí. A praça estava tombada? Marcel Pinheiro? Ah, eu descia do andar e ficava na porta da escada. E toda criança que passava, conforme fosse, porque o meu instinto me guiava, eu perguntava, quer brincar comigo? Alguns aceitavam, alguns outros não. E outros eu não perguntava. Tá menina ruiva com o cachorro, o bacé. Exatamente. Agora, no Recife você ficou, então, quanto tempo? Ah, até 12 anos de idade. E as suas primeiras, as suas primeiras leituras literárias começaram mais ou menos em que época? Logo que eu aprendi a ler, bom, antes de aprender a ler e escrever, eu já fabulava. Inclusive, eu inventei, como amiga minha meio passiva, uma história que não acaba mais. Nunca. Que era o meu ideal, que uma história nunca acabasse. Essa amiga passiva, você diz, é uma amiga imaginária. Não. Real. Real, mas quieta. Que me obedecia, porque eu era meio lidazinho. Então, a história era assim. Quando eu começava, quando tudo estava muito difícil, os dois mortos, então eu entrava ela e dizia, não eram, não estavam tão mortos assim. Eu estava tudo diferente. Eu estava tudo diferente. Eu estava tudo outra vez. Eu gostaria de saber um dado pequeno. Qual foi o ano da sua chegada ao Brasil, lembra-se? Ah, não sei. Não sei. Não sei. O que é que ela falou? Da história que não acabava nunca, de você fabulando. Depois, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. E eu pensava, olha que coisa. Pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá para as tantas eu descobri que era um autor. Aí disse, eu também quero. Não mandava no teatro de Pernambuco, qualquer coisa. Tinha quinta-feira da tarde, publicava contos infantis. Eu cansava de mandar meus contos. Nunca publicaram? Nunca publicaram. E eu sabia porque. Porque os outros diziam assim, era uma vez e isso, e isso, e isso, e isso. E o meu eram as sensações. Você vê que seus contos eram um pouco infantis, mais adultos. É, eles não publicavam. Descontos, você guardou algum texto, uma cópia, ou publicou em outro lugar? Nada, nada. Você também escreveu uma peça de teatro infantil, não tem isso? Há nove anos, é, eu vi um teatro, um espetáculo, fiquei inspirada, e eu não sei como, em duas folhas de caderno, eu fiz três atos. Compacto mesmo, né? Três atos. Essa peça era? Eu escondi atrás da estante porque eu tinha vergonha de escrever. Qual o nome dessa peça? Ih, eu me lembro. Pobre Menina Rica. Pobre Menina Rica? É. Que não tem nada a ver com a peça do Viva Cinco. E é anterior, então? É anterior. Quer dizer que você não tá comprometida com a vossa nova? Não! Agora, o seu, a sua formação em escolas foi uma formação assim normal? Quer dizer, você fez colégio normalmente ou você estudava em casa? Não, não. Ou com outra pessoa? Eu ia, eu estudava no grupo escolar João Barbalho, que é público, escola pública. No Recife, né? No Recife. E depois eu fiz o exame de admissão pro ginásio. Era apertadíssimo. Mas passei. E até terceiro ano lá. Depois voltei pra cá. Vim pra cá. Estudei num coleginho lá pra bunda que dava 10 a todo mundo. E de lá, eu pensava que, quando era pequeno, eu era muito reivindicadora de direitos da pessoa. Então, eu me dizia, ela vai ser advogada. Então, isso me ficou na cabeça. E como eu não tinha orientação de espécie nenhuma sobre o que estudar, eu fui estudar advocacia. Ah, chegou a entrar na faculdade? No terceiro ano, entrei muito bem colocado, traduzindo em latim. Que agora nem se usa mais, né? Mas... Perdi o fio de amizade. Sua advocacia é pequena? Terceiro ano? Não, não. Eu completei tudo. Ah, você terminou? Terminei. Eu sou... Mas eu nunca... Não, no terceiro ano. Eu reparei que eu nunca lidaria com batistas. E que... Porque minha ideia deixou o absurdo da adolescência. Era estudar advocacia para reformar as penitenciárias. Direito penal. Terceiro ano. É. Terceiro ano foi o último ano do direito penal. Aliás, o Santiago Dantas dizia, quem vai ser advogada por direito penal não é advogado, não. É literatura. Então, eu vi que não me interessava. Arranjei um emprego em jornal. E, olha lá, só terminei porque uma colega minha, que também escrevi e nunca mais escreveu, tinha muita raiva de mim. Então, ela disse, você escreve agora, mas tudo que você começa, você não acaba. Me deu um susto. E eu, depressa, acabei o curso de... Nem fui ao... A formatura. Eu já estava até casada. Você já era casada nessa época? Eu já fui ao meu ex-marido. Guja Valente. Maui Guja Valente, que é hoje embaixador do Brasil junto à Lauk, no Uruguai. O que eu estou falando? Você já era casada. E o curso de direito que você terminou quando era casada? Ah, é. Eu terminei assim. Eu estava casada com Mauri Guja Valente. Mauri Guja Valente. Então, toma teu café. Tá. No instinto maternal. Senão, vai estar gelado. Quer dizer, esse curso de direito não te ajudou muito a... Não, não, não. Nada, nada. O contrário. Discutiu com os editores sobre seus direitos. Nunca... Eu era tão... Tão livre. Eu não sei explicar. E excessivamente sensível. Qualquer coisa eu chorava. E lia. Lia como uma doida. Que jornal foi esse que você foi trabalhar, Clarice? À noite. Já não existe mais. Você fazia o quê? Tudo. Menos... Crime e nota social. Reportagem. Entrevista. Ainda não existia a instituição do Copdesc na imprensa brasileira. Essa noite eu não peguei bem. Era no Recife ou aqui? Não, aqui. Aquele famoso à noite então. À noite. Ah, exato. Que era um grande jornal da época. Depois trabalhei no Diário da Tarde, que desapareceu também, né? E eu pareço que fecho os jornais. Isso em que? Não é só você. Ah, não sei. Nunca me pergunte data. No cinema da idade. Me atrapalha toda. Isso em toda 1950, por aí. Talvez. Que aí à noite ainda era um grande jornal. É. E... O que mais? Você fazia... Fazia o Copdesc, mas fazia todas as sessões mesmo no Diário da Tarde? Fazia reportagem de rua e tudo. Não. Um dia da tarde, eu fazia uma página feminina assinada por Rilka Soares. 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 não é ruim fazer não é ruim não, é divertido mesmo a gente consulta muita revista vê o modo de pintar o olho fica sabendo da moda de uma certa maneira Clarice, desde que você trabalhou na noite você tem sempre estado pelo menos com o pé na imprensa depois você fez antes disso você fez revista senhor, não é isso? você fazia o Children's Corner quanto tempo você fez lá? enquanto durou a revista senhor todo mês publicavam uma coisa minha inclusive em termos de popularização tem a impressão que foi o senhor que te lançou para um conhecimento maior de público muito antes quando eu tinha 14 para 15 anos eu escrevi um conto e levei para uma revista chamava Vamos Ler não sei se você se lembra não, eu não aí era o Raimundo Magalhães então eu fiquei em pé eu era o que sou mesmo uma tímida arrojada eu sou tímida mas me lanche aí eu dei um conto para ele ele disse é para o senhor ver se publica ele leu, olhou e disse se você copiou isso a alguém eu disse não você traduziu isso a alguém eu disse não eu vou publicar é o Raimundo Magalhães? é Júlia? é e publicou depois havia um jornal Dom Casmorro eu também levei as coisas para lá também assim sem nenhum conhecimento sem nenhum padrinho nada, nada, nada aí chegaram eu cheguei lá e ficaram encantados me acharam linda me acharam com a voz mais bonita do mundo e publicaram e não pagavam claro claro é porque o dinheiro corrompe talentos completamente os talentos menores deixa de mal você não morre mas a feitura do seu primeiro livro que foi um livro que causou um certo impacto na crítica brasileira eu me lembro que um dos primeiros escritos sobre ele minha irmã juntou as críticas com um livro grosso desse tamanho porque eu já estava fora do já estava casada qual das coisas irmãs? Tânia Tânia me recortava críticas e me mandava e eu boba você já estava fora do país? não eu ia para Belém ela estava fora já publiquei e dez dias depois estava em Belém quer dizer sem contato com com escritores e boba com as críticas inclusive uma do Sérgio Merier que foi que mudou a opinião do Alvaro Lins Alvaro Lins eu peguei o livro telefonei para ele perguntei se ele se valia a pena publicar ele disse eu lefono daqui a uma semana aí eu telefonei e disse assim olha eu não entendi seu livro não fala com alto Maria Carpoca para ele entender eu não falei com ninguém e publiquei meu livro que foi rejeitado pelo José Olimpio a edição foi particular sua foi um arranjo com a noite a noite eu não pagava nada mas também não ganhava nada se houver esse lucro era deles eles tinham gráfica tinha tinha uma parte gráfica para fazer tinha uma parte de livro editorial esse foi seu primeiro livro né é 1944 você partiu para esse livro já com a feitura de romance ou você trabalhava já num sistema quase que de montagem posterior como é que repetir a pergunta que eu estou se você partiu para esse livro já com uma estrutura de romance visualizada ou se você trabalhou formando pedaços que depois montou num romance olha quem me dá um cigarro obrigado olha eu trabalhava eu tinha que descobrir meu médico sozinha não não tinha conhecido escritores não tinha nada eu por exemplo de tarde um trabalho ou na faculdade me ocorriam ideias eu dizia tá bem amanhã eu escrevo sem perceber que em mim a fundo e forma é uma coisa só já vem a frase feita e assim continuei com um desespero toda manhã diante do papel branco e a ideia não tinha mais então eu resolvi tomar nota tudo o que me ocorria e contei ao Lúcio Cardoso que então eu conheci que eu tava com um montão de notas assim um romance e ele disse olha depois faz sentir uma tá ligada a outra ele disse tá assim aí eu fiz essas cores é que deram no peto coração selvagem é anotações ele sugeria alguma coisa tecnicamente especificamente em termos de construção do romance ou ele apenas lia e não participava do efeito não a coisa é o seguinte eu misturei minhas leituras sem a nenhuma orientação eu tinha uma biblioteca popular de aluguel na rua Rodrigo Silva na cidade e eu escolhi o livro pelos títulos resultado misturava Dostoyevsky com livro de moça livro pra mocinha que não sei mais e de repente quando eu fui escrever não tinha nada a ver com com nada do que eu tinha lido mas tinha que arriscar o título perto do coração selvagem é tirado de Joyce não me engano é de Joyce mas eu não tinha lido de Joyce eu via essa frase que serviu como epígrave porque o Joyce reaparece quer dizer pode ser ele ou não ser numa personagem tua chamada Ulisses e uma vez num depoimento na PUC você disse que não tinha nada a ver com Ulisses do Joyce não tinha nenhuma nenhuma situação escondida nisso e que era apenas um rapaz que você tinha conhecido na Suíça que tinha se apaixonado por mim e que eu era casado de modo que ele deu fora da Suíça e nunca mais voltou ele era estudante filosofia mas você continua afirmando que esse Ulisses não tem nada a ver nem com Homero nem com Joyce nem com o teu cachorro nem com o teu cachorro se tem um cachorro nem com o teu cachorro tem um cachorro somado disso eu estou lembrando isso porque aquele depoimento que você fez na PUC há uns anos atrás um aluno havia feito exatamente uma pergunta do ponto de vista de exegese do texto literário que ele percebeu a origem dos seus personagens porque ele viu uma série de relações entre esse personagem e se as características míticas que estariam na Odisseia que estariam até no Joyce isso cabe a crítico fazer as comparações eu como eu disse eu tinha uns romances que você não pegou Delis e Ardell como não peguei Delis? eu lia como é que eu passei para perdo o coração selvagem depois é aceito o gosto o que a crítica é sempre anotou em você porque você surgiu com um estilo pronto entende? o seu estilo não é exatamente um estilo em progressão a procura do seu estilo quer dizer você com o coração selvagem já era Clarice Lispector e uma menininha de 17, 18 anos é quando você lançou o livro agora há uma influência que parece que você mesma reconheceu uma vez não sei exatamente em que nível mas se não de influência direta pelo menos de leitura constante sua que era Lobo da Esté isso aí aos 13 anos me deu uma febre danada eu comecei a a escrever aos 13 anos você leu o Reno Hess é e o Lobo da Esté aí eu fiquei e fiz o doida então escrevi um conto que não acabava mais e feita aquela história e que eu não sabia como fazer eu rasguei eu joguei você rasga muita coisa agora aprendi a não rasgar nada e minha empregada tem ordem qualquer pedacinho de papel quando tem alguma coisa escrita guardar pra você deixar lá como está porque senão eu ia pedir a USP por colocar um funcionário dela na sua casa porque a USP está comprando os arquivos de todos os escritores brasileiros então já colocava um funcionário acolhendo seus papeizinhos para adiantar as pedidos uma fortuna está lá a biblioteca do Mar de Andrade oh meu Deus eu rasguei tanto você podia ter faturado um bom dinheiro você pode vender pra eles ou pra vender em dólar pras universidades americanas que tem bom houve uma universidade de Boston que que me escrevia chamada Harvard eu acho que sim era Harvard e que me escrevia pedindo detalhes de minha vida e depois eu recebi aí eu não respondia eu tenho um tinha um amigo porque eu tenho muita preguiça de escrever carta aí tinha um amigo eu disse responde por mim diz diz o que você quiser e diz que eu estou de acordo aí um dia eu recebo um diploma de Boston eu tinha sido considerada fazendo parte da biblioteca de lá da universidade contribuindo com o documento aí eu nem sei onde está esse isso é bom Clarice você começou escrevendo contos de criança você estava falando muito cedo mas essa é outra atividade paralela que você de vez em quando você eu saio com hoje eu fui entrevistada por quatro meninas de 11 anos do Santo Inácio com fotografia perguntas e perguntas e perguntas por causa da mulher que matou os peixes e se eu era verdade que eu gostava de bicho eu disse é claro eu também sou bicho depois eles saíram me deixavam muito cansada e o que o que faz com que você escreva livros infantis esporadicamente bom primeiro meu filho Paulo esse é o mais velho em Washington esse é o mais velho não aliás Clarice em relação a sua biografia quantos filhos você tem dois um está morando com o pai e o outro está casado mora aqui no Rio mora aqui no Rio quais são os nomes dos filhos? Pedro Pedro e Paulo Gurgel Valente o que é? teu filho o primeiro livro eu estava escrevendo A Maçã no Escuro em Washington aí meu filho chegou e disse pra mim em inglês e eu falava português com ele mas ele falava em inglês ele disse isso pra mim pra eu escrever uma história pra ele eu disse agora não depois não já então tirei o papel da máquina e escrevi a história do coelho que era real coelho pensante do coelho pensante que era real uma coisa que ele conhecia aí ficou lá eu escrevi em inglês pra empregada lê pra ele que ele não era alfabetizado ainda aí eu já perguntei a um médico se era normal ter tantas ideias ao mesmo tempo ele disse que todo mundo tem por isso que eu me perco eu não sei o que eu tava falando ah aí ficou lá passado um um tempo um um escritor lá paulista que organizava eu nem sei o nome mais nem sei nada organizava livros infantis me perguntou se eu queria fazer eu disse não, não faço não tem nenhum eu disse não, não tem de repente me lembrei mas eu tenho é só traduzir pro português você mesma traduziu ou não? eu mesmo a edição do coelho pensante aquela ilustrada pela orilha você tem a impressão que está esgotada né? olha tá sim mas ficou muito tempo na mão do do José do como é o nome dele? foi o Mere Gildo? não José Álvaro? não não José Álvaro José Álvaro como é o nome do outro que exportava café e que tinha João Rui Medeiros João Rui Medeiros tinha como hobby literatura e não distribuía os livros e me perguntava se eu queria vir pra mim eu disse eu não mas você recebeu um prêmio por causa do coelho pensante recebi um prêmio do ano não me lembro qual como melhor livro de história infantil esse livro não vai ser reeditado? já está na segunda edição agora consegui a Pai Terra não acho que é Pai não é de Barroco já publicou a segunda edição eu já estava escrevendo lustre eu já escrevendo lustre antes mesmo de o lustre é de 1946 é mas eu antes mesmo de publicar eu estava engajada em outra coisa de modo que eu não sentia essa coisa que depois eu senti muitas vezes um silêncio horrível uma exaustão uma exaustão aí não eu tinha eu escrevi o Lúcio apesar de ter um livro triste e deu um enorme prazer escrever você agora quando a gente estava vindo pra cá você disse no carro falando da novela que você está escrevendo você estava falando de repente disse assim ai eu já estou na hora de armar o livro eu já estou cansada da personagem pois é de tanto lidar com ela você lida com ela você estava falando da personagem como se você estivesse falando de uma pessoa existente que te comanda mas eu vejo a pessoa e ela se comanda muito eu vejo a pessoa e quando você ela é nordestina e eu tinha que botar pra fora um dia o nordeste que eu vivi então fiz essa estou fazendo muita preguiça porque o que me interessa é anotar porque vem tudo agora juntar agora um livro como que é um livro bem posterior estou quebrando um pouco a ordem cronológica que é o Água Viva Água Viva a leitura dá a impressão de uma coisa fluida e que teve um um jogo só de elaboração ele não passou por esse processo seu de coletar pedaços que você foi escrevendo depois montou agora esse livro Água Viva eu passei três anos sem coragem de publicar achando que ia ser ruim que era ruim porque não tinha história porque não tinha trama aí o álbum passei quando eu leio as maneiras para dizer assim esse livro eu vou publicar aí publicou e saiu tudo muito bem é dos seus livros mais assim transitáveis mesmo para um público até médio ou até mais exigente essa semana passada eu estava no Recife a sua cidade estive com a Ariano Suassuna que disse que acha Água Viva um dos melhores textos que já leu até hoje na vida eu conheço pessoas que se desvalida no Nordeste ou gente também no Nordeste eu encontrei muitos trechos do seu trabalho do Jornal do Brasil depois eu reencontrei Água Viva porque você no Jornal do Brasil usava muitas suas anotações claro e eu estava escrevendo o livro então eu testava fazer crônica então eu aproveitava e botava não era crônica não era um texto que eu publicava o Children's Corner era o mesmo processo né Clarice de você utilizar as tuas anotações as anotações vai ser o Children's Corner faz parte do livro A Legião Estrangeira numa parte de contos outra parte de texto dos pedaços Outlaw Reven disse bota fundo de gaveta mas eu botei e agora nessa segunda edição porque ele foi inteiramente abafado pelo A Paixão Segundo GH que saiu na ocasião então demorou muito a outra edição então o outro o outro disse pra você botar dessa vez eles querem a Ática quer publicar só os contos e seis meses depois as anotações até pediram para fazer a introdução desse volume você sabia disso? não diga ah faça eu só esperando o momento tá diz que é lá para março que vai ser publicado mas iam separar então agora os contos dos textos mas só que os textos não se chamam mais fundo de gaveta quer dizer estável chama-se para não esquecer você vai anexar esses textos outros textos porque eles funcionam na verdade como uma espécie de arte poética quer dizer quem quiser compreender melhor a possível teoria que você estivesse fazendo sobre a sua própria arte de escrever encontraria nesse texto uma série de elementos eles comentam a sua maneira de ver o mundo e a sua maneira de escrever tem razão e como hoje existe até na literatura brasileira uma série de autores produzindo textos que são paralelos aos textos de criação um volume desse separado seria muito útil para estudante para crítica em geral pois eles querem publicar obrigada por chegar eles querem publicar separado mas seis meses depois de região estrangeira tá certo aí vai ser lá para fim de 77 ou 78 muito que bem o que realiza na cronologia aqui da sua obra o primeiro foi o coração selvagem foi de 1944 depois veio o lustre em 1946 que já estava até escrito foi publicado em 1946 depois veio a cidade citiada de 1949 a cidade citiada você poderia fazer alguma declaração é o livro mais difícil de escrever cidade de ano é porque exige uma exegese que eu não sou capaz de fazer em que sentido é um livro eu estava perseguindo uma coisa e não tinha quem me dissesse o que eu estava perseguindo Santiago Dantas abriu o livro leu e pensou coitado da Clarice caiu muito dois meses depois ele me contou ele estava com um livro antes de dormir ele quis ler alguma coisa e pegou e disse é o seu melhor livro a cidade de ano é é um livro denso fechado a motivação que te levou a escrever esse livro o que era? era a formação de uma cidade a formação de um ser humano dentro da cidade um subúrbio crescendo um subúrbio com cavalos tudo tão vital construiu uma ponte construiu tudo de modo que já não era subúrbio então o personagem dá o fome agora esse processo de criação é que você diz que ele nesse caso por exemplo você não partiu de uma ideia determinada você foi juntando um texto também tudo meio cegamente eu trabalho eu elaboro muito inconscientemente às vezes penso que eu não estou fazendo nada estou sentado em uma cadeira e fico a pessoa nem eu mesma sei que estou fazendo alguma coisa aí de repente veio uma frase inclusive você tem um tempo físico de aquecimento porque você me disse uma vez você acorda muito cedo de manhã praticamente madrugada e não vai escrever fica andando pela casa tomar café fico olhando bobando e tudo não faz cúpia de manhã não não faz cúpia faz um cúpia literário interior depois da cidade fiteada veio a maçã a maçã no escuro que foi escrito foi engraçado eu escrevi por duas vezes dois livros ao mesmo tempo Laços de Família e a maçã no escuro foram escritos ao mesmo tempo eu ia para outro pronto escrevia voltava para a maçã no escuro mas tarde isso me aconteceu de novo com um livro que não é grande coisa onde estiveste de noite e não me lembro qual eu escrevi ao mesmo tempo Via Cruzes não não era não agora maçã no escuro é um livro que me impressionou sempre muito dos seus livros aliás é o que sempre me impressionou mais lembro que em 1960 mais ou menos 61 em torno disso você foi a Belo Horizonte para uma tarde autógrafa eu tinha publicado um livro de ensaios como estudante ainda de letras e tinha um ensaio sobre maçã no escuro que me impressionava muito na época houve um jantar que você nem se lembra mais não um restaurante chinês com alguns jovens escritores Belo Horizonte e lá eu jovemmente insistia com você sobre as as raízes do livro porque eu achava o livro tão bem estruturado foi o único livro bem estruturado que eu escrevi eu acho eu se bem que não água viva segue seu curso exato mas eu digo assim tinha uma ao leitor parece que existe uma bibliografia por trás era como se você tivesse estudado até profundamente uma série de assuntos sobre linguagem uma série de informações contextuais que são importantes eu lembro que você tinha me dito que não que tinha escrito tudo num certo jato é eu bastante individual de produção é eu não estou a par das escolas e tudo não não estou a par agora entre Melinda e Vitória tendo esse livro qual é mais Clarice talvez a Esmelinda porque ela era frágil e medrosa Vitória que era uma mulher que não sou eu é prepotente e eu era o Martim exatamente porque o livro na verdade é uma grande parábola é a parábola do indivíduo em busca se fazendo da consciência em busca da sua linguagem parte se chama como nasce um homem na segunda é o nascimento do herói porque já ele era homem e já quis ser o herói e o terceiro é a maçã das coisas agora agora ainda dentro desse livro uma pergunta que tem qualquer coisa para comer eu não sei uma pergunta que geralmente interessa muito aos estudantes você quer dar um corte para fazer um livro como esse por exemplo você recebeu a maçã no escuro você fez leituras ou teve influência de leituras existencialistas nenhuma minha náusea inclusive é diferente da náusea de sartre minha náusea é sentida mesmo porque quando eu era pequena eu não suportava leite quase vomitava quando tomava leite pingava um limão na minha boca porque eu sei o que é a náusea do corpo todo da alma toda não é sartreana não mas não quer dizer que você não tenha lido sartre eu só li sartre só ouvi falar de sartre no lustre em Belém do Pará já era popular em Belém do Pará o sartre? não um professor em literatura buscava os livros da Europa e não do Rio era o Benedito não eles não o Benedito não também era do grupo mas esse é Francisco Paulo Mendes eu acho que é muito recorrente nos contatos de Clarice com o pessoal de literatura esse desencontro porque os estudiosos de literatura têm dificuldade em admitir que o teu trabalho é de dentro pra fora e não de fora pra dentro teu trabalho realmente como você disse dita ele se faz você tem até a impressão que você não está trabalhando isso para os exegetes literários é uma coisa muito complicada porque eles procuram os caminhos fora que te levariam as coisas é eu sei disso bom então a gente chegou ao final da primeira parte da entrevista com a Clarice Lispector agora a gente vai ouvir um pouco do papo que eu tive com o Benjamin Moser e com a Mariana Delfini sobre as circunstâncias dessa entrevista seja bem-vindo Benjamin de volta aqui ao 451 Megahertz muito obrigado fico feliz de estar aqui e aí Mari tudo bem? tudo bom estou muito feliz de estar aqui com vocês obrigada pelo convite Benjamin como é que foi o impacto para você ouvir essa entrevista da Clarice pela primeira vez? olha eu acho que eu como todo mundo eu conhecia a famosa entrevista que ela fez com o Júlio Lerner na TV Cultura em 77 meses antes de morrer conheci muito bem a irmã da Clarice a dona Tânia e ela não gostava dessa entrevista ela fazia questão de falar que essa entrevista é uma imagem que focava de como era a Clarice que ela estava cansada ela estava doente ela não estava bem que a Clarice real era muito diferente só que não tinha outro registro de Clarice então ficamos assim com essa imagem de uma Clarice meio abatida e a gente sentia falta do humor da Clarice que a gente conhece dos textos dela a gente sentia falta dessa vitalidade meio feroz que a gente ouve desde Perto do Coração Selvagem e essa entrevista já era conhecida tem transcrições dela e tal mas essa revisão do som que a gente realizou é como se fosse uma pintura velha e meio acabada e alguém restaurou a coisa e a gente enxerga o que realmente o pintor queria falar então é uma coisa bem legal pra mim porque a gente encontra justamente essa Clarice que a Tânia fazia questão de enfatizar que ela era engraçada que ela era normal ela era uma pessoa que gostava de conversar com os amigos a impressão que a gente forma lendo os livros dela está aqui também Mariana você que além de editora tradutora tem um trabalho com dramaturgia ligado à voz qual que é a emoção que você teve também ao ouvir esse áudio da Clarice em toda a sua materialidade sonora olha eu tive uma viagem um pouco psicodélica alucinógena não sei foi muito esquisito eu me senti muito dentro dessa conversa e conhecendo uma Clarice que como o Benjamin falou não era aquela Clarice da última entrevista a única que a gente conhecia em vídeo é uma outra Clarice é uma conversa informal sem o climão sem aquela tristeza fiquei com uma sensação de universos paralelos outras vidas onde está essa mulher agora porque eu estava dentro eu estava ouvindo essa outra mulher então para mim ainda estou descobrindo acho que eu vou ficar reouvindo para entender detalhes reconstruir essa Clarice o que eu acho interessante também nessa entrevista é que tem muita informação que nem sempre a gente dá devida atenção eu acho que isso que é um convite que a gente está fazendo ao republicar esse material aqui é também a chamar atenção até pelos silêncios você ouvir esse ritmo de fala de raciocínio os silêncios a própria respiração são dados fundamentais isso é o encanto dessa entrevista para mim quando a gente lê uma entrevista é tudo que fica cortado a respiração a pausa aquele momento de as pessoas ficarem sem jeito porque não sabem o que perguntar se ela vai como que ela vai responder a isso ou aquilo isso que fica editado quem fez jornalismo sabe disso são as primeiras coisas que caem fora e até se tivéssemos uma só a transcrição bom eu traduzi a coisa para o inglês isso cai fora também mas quando temos isso junto com o áudio a gente tem um retrato muito mais amplo o que me surpreendeu muito foi a variação da velocidade da fala dela como todo mundo faz a gente está falando uma coisa e daí fala uma coisa mais rapidinho porque não é tão importante assim do que quer falar essa variação de velocidade de tom as ironias tem muitos momentos de ironia principalmente do Afonso eles ficam num bate bola assim irônico por exemplo quando eles falam dos papeizinhos e ele está falando do Iebe que tinha sido criado em 62 estava nesse momento de formulação e ela fala não me diga ela fala alguma coisa assim com essa variação não diga eu rasguei tanto tem essa coisa que é engraçada e aí quando você lê se a gente tem aquela lembrança da entrevista de 77 a gente pode imaginar que ela está falando não diga eu rasguei tanto sabe com um peso que não é o que ela está falando ou mesmo quando ela fala ela escreveu colunas femininas para algumas vezes acho que 3 ou 4 na vida e ela está falando dessa da Ilka Soares e ela fala com uma alegria e uma leveza sobre escrever colunas femininas e ela gostava viu ela tem esse tom assim e a risada né para mim quando eu traduzo isso fica pior ainda porque já não tem o som que a gente ouve muitas coisas a ironia se transcreve muito mal a ironia em geral muitas pessoas não entendem então é uma camada que a gente tem que tirar basicamente quando a gente edita e quando a gente traduz não me diga é uma coisa muito brasileira para falar que a gente pode falar perfeitamente em inglês ou em qualquer outro idioma mas não é a mesma coisa fica uma pobreza né a gente entende o que ela está querendo dizer mas a gente não entende exatamente como está querendo dizer sobre isso chama muito a atenção principalmente no começo da entrevista que ela todo tempo se perde né ela fala o que eu estava falando mesmo eu não lembro e aí um momento ela explica eu perguntei para um médico se era normal pensar tanta coisa porque é por isso que eu me perco e ele disse é normal e eu fiquei curiosa queria saber se o Benjamin tem essa informação se era comum que ela se perdesse mesmo falando com as pessoas porque eu não tinha registrado isso ela se perdia muito sim você sabe disso não pelo que a gente tem de gravação porque quase não tem mas pelas entrevistas que eu fazia quando eu estava fazendo a pesquisa do livro todo mundo fala isso eu acho que muitos artistas são assim estão tão concentrados no que estão costurando dentro que o que vem de fora é um barulho no cérebro que fica interrompendo a narrativa que está dentro deles e no caso de Clarice sim ela dá uma entrevista normal assim não era uma coisa e também não tinha muita prática não tinha muito interesse ela sim gostava de conversar com as pessoas mas uma conversa é diferente uma entrevista uma coisa estruturada mas digamos literarizada e a outra é qualquer bobagem que a gente fala e Benjamin nesse ponto de vista eu queria te perguntar qual foi o impacto dessa publicação na New Yorker porque para o que o ouvinte saiba o Benjamin publicou trechos da entrevista comentados na revista New Yorker e a gente está dando agora na 451 tantos anos depois como é que se consolidou a Clarice na cabeça do leitor de língua inglesa Clarice agora está no cânone ocidental vamos dizer assim sem dúvida sim isso é uma enorme satisfação para mim porque quando eu comecei com Clarice era inteiramente desconhecida nos Estados Unidos e fora do Brasil em geral algumas exceções a Argentina tinha um público mas não era uma coisa que as pessoas conheciam fora dos meios acadêmicos tinha algumas coisas da Clarice em inglês em geral as traduções muito ruins e ninguém leu então ela não tinha entrado no discurso de arte de ideias de quem são as pessoas que têm a influência se você imagina a influência que Clarice tem em qualquer escritor brasileiro até quem odeia a Clarice não pode evitar Clarice são os autores que são os monumentos e no Brasil são poucos são basicamente agora eu acho que você poderia dizer que é Machado de Assis e Clarice de Spector são os incontornáveis e era muito longe disso eu acabo de entregar a tradução de Amassar no Escuro que é o último romance dela que a gente está publicando e já são 20 anos de meu trabalho de biógrafo de tradutor de editor de revisor de promotor eu ando pelo mundo falando sobre ela como eu estou fazendo agora investi muitas décadas já da minha vida nisso e quando eu comecei a ideia de uma Clarice na New Yorker é um pouco difícil explicar talvez fora dos Estados Unidos o que significa New Yorker na nossa cultura mas é uma coisa muito impenetrável a história New Yorker é milenária tem acompanhado todos os movimentos todos os grandes escritores todos os partidos políticos as mudanças internacionais e dentro do país então fica um nome de referência absoluta é a revista em que todo mundo quer aparecer todo mundo mesmo e por isso mesmo é a mais difícil de chegar e ter a Clarice lá é uma consagração muito grande é uma recompensa para um trabalho que tem sido muito penoso também são muitos anos de vida e muitos anos de dedicação e agora todos os jovens estão lendo ela todos os novos escritores todo mundo já ouviu falar e até fica com sensação de culpa se não leu uma coisa e a situação não podia ter sido mais diferente gente agora para encerrar eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho de Afonso Romano e Marina Colassanti queria saber Benjamin você um pouquinho do que você pesquisou com eles eles foram fontes suas da biografia leitores também e também Mariana você como é que você observa esse diálogo entre escritores e tal acho que eu queria começar falando da própria entrevista que eles falam muito de um ambiente de escritores eles citam muitos outros escritores vão contar um caso aí falam do Zé Rubem Fonseca vão contar um outro falam do Guimarães Rosa lembrando que a gente está em outubro de 76 então eu acho que essa entrevista além de ter esse clima de conversa entre amigos que são eles três existe esse ambiente literário que é mencionado seja na questão de dinheiro seja a questão dos manuscritos seja a questão de como tal pessoa traduz enfim cria assim mesmo um ambiente em que a gente pode voltar um pouco para esse passado assim se sentir participando dele talvez que é o poder do áudio acho que eu diria isso eu conheci eles há muitos anos atrás eu acho que mais de 20 anos que eu conheço os dois a Marina que é uma pessoa fascinante que nasceu na África italiana na Eritreia e veio para o Brasil em 37 se não me engano depois da guerra eles vieram para o Rio onde ela tinha um tio uma tia que vivia no Rio no Parque Lage naquela casona que é a Escola de Belas Artes do Rio foi a casa do tio dela ela veio lá e se estabeleceu a gente está falando de refugiados a Marina era uma refugiada super de luxo naquela mansão e começou a ler a Clarice muito jovem quando a Clarice estava escrevendo a revista Senhor e me contava como chegava a revista cada mês e tinha um conto de Clarice e a empolgação que ela ainda lembrava a menina chegando encontrando esses textos antes de Clarice ser essa famosa orna sou de leitora para escritora para leitor e eu fui várias vezes na casa deles da última vez que eu estive no Rio o Paulo com o Geo Valente que é o filho da Clarice teve um jantar e eles estavam foi justamente antes da Covid infelizmente eu não tenho voltado ao Brasil desde o final de 2019 e são pessoas que sempre trabalharam em várias áreas então são pessoas que realmente são um baú do Brasil literário do último século maravilha e que essa entrevista certamente está entre as grandes contribuições intelectuais do Afonso Romano e da Marina Colossante entrevista que foi feita para aquela série de entrevistas depoimentos acho que até chama Depoimentos para a Posteridade tem esse nome lá do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro que é um acervo maravilhoso que precisa ser explorado bom, vamos lá a gente está explorando bom, então chegamos ao final do 91º episódio do 451 MHz mas não ao final da entrevista com a Clarice Lispector a segunda parte da entrevista continua no dia 28 de julho a gente agradece ao Benjamin Moser e a família da Clarice pela sessão desse material histórico bom, mas antes de ir aproveita que você está aí com o seu celular e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast no Spotify e no Apple Podcast você pode dar estrelas para o nosso programa é só clicar ali nas 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação você também pode indicar o 451 MHz para as pessoas com quem você gosta de falar sobre literatura é só usar agora mesmo aí o botão de compartilhamento e passar para os seus grupos de zap de amigos ou então para as pessoas com quem você conversa sobre Clarice Lispector antes de dar tchau eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com 22 reais por mês Denise Abdala Renata Campos Salles Moraes Abreu Marcos Apóstolo Fernanda Calef Barbetta Maria Paula Barbosa Leila Barreto Tiago Barreto Thaís Bichara Carmen Manuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha Célio Braga Marina Boendia Flávia Solero Campos José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunti de Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Diogo Perrone Carvalho Paula Ladeira Coloneli Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Pedro Cogo Eduardo Cruz Aline Maria Drummond Mário Rick Fernandes Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Érica Jorgino Maria Filomena Gregori Luciano Romênios Ferreira Guimarães Bruno Pinheiro Ivan Fábio Calvão Vivian Lembo Leila Lima Jaime Mendes Lenívia Mendes Valéria Medena Lúcia Tormin Molo Luís Antônio Timóteo Nicolielo Ana Novaes Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Luísa Plastino Diana Radomisler Elisa Von Handel Vitor Ribeiro Lenin Manzatti Rodrigues Maria do Carmo de Almeida Sampaio Marina Rodrigues dos Santos Gustavo Senechal Alexandre Luiz Pereira da Silva Flávia Cristina Aparecida Silva Maria Rosalina Silva Vitor Hugo Siqueira Guilherme Sorgine Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza Carolina Takahashi Steffen Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos André Viana Alexandre Vidal Porto Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas É isso aí Chegamos ao final do nonagésimo primeiro episódio do 451 MHz O nosso próximo programa a segunda parte da entrevista com a Clarice vai ao ar no dia 28 de julho O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck e eu sou o site 48 de julho e eu sou o site 48 de julho e eu sei o site 57 de julho e eu sou o site 48 de julho e eu sou o site 451 MHz A CIDADE NO BRASIL